Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você a cada edição debate sempre da forma mais propositiva possível alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito Vicente Cavalho, sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação. E hoje com muita honra, muito orgulho, um prazer em ter reencontrando aqui meu amigo José Carlos Rodrigues, ele que já foi vereador, presidente da Câmara, secretário de Turismo e é um empresário aí com um dedo em muitas das coisas que a gente vivencia hoje em Guarujá. Obrigado pela presença, Jair, obrigado ao mesmo. Primeiramente, Valdir, eu que agradeço a Deus a oportunidade de estarmos juntos e agradeço muito a Deus mesmo porque já faz um ano, né? A gente estava fazendo aniversário e nós não nos encontrávamos no programa. Cabelo branco você já tinha, né? Não, tinha, faz tempo. Mas eu fico muito feliz de estar aqui na presença porque estamos entrando em todos os lares de nosso município, Guarujá, Vicente Cavalho e eu me sinto bastante honrado com isso. Um abraço a todos aqui da Guarujá TV, né? Em especial até o Rodrigo, nosso amigo, na verdade, que sempre me recebeu com muita diferença. Obrigado, Valdir. Obrigado a você. Está fora da Câmara, fora de órgãos públicos, mas você não parou de acompanhar as coisas da cidade, né? Como é que você tem acompanhado aí a situação da cidade atualmente aí, principalmente no setor ligado mais a miúde a você, que é a questão do turismo, né? Valdir, eu, na realidade, com a graça de Deus, Guarujáense que sou nascido aqui, né? Nascido e bem criado, ia dizer, nascido e mal criado, não, é nascido e bem criado aqui, principalmente toda uma infância aqui em Vicente de Carvalho. Eu amo a nossa cidade, vivo a nossa cidade. Vivenciei praticamente todos os momentos de 30, 35 anos para cá de Guarujá. Quase tudo aquilo que eu ocorreu em nossa cidade, com a graça de Deus, estava presente, direta ou indiretamente. E, praticamente, 60% de todos os projetos que nós desenvolvemos, eu não estava na política. Eu desenvolvi os projetos, né? Eu compartilhei os projetos, porque nós amamos a cidade, nós queremos o bem da cidade. Não queremos fazer política com projetos. Nós queremos que os projetos não levem a política, a boa política, a boa vizinhança, o bom relacionamento. E a cidade crescendo, nós podemos crescer juntos, né? Então, a maioria das pessoas, de uns anos para cá, eles elencam a gente com política. Não. Nós somos munícipes, queremos trabalhar pelo município. Então, conversamos aqui, todos conhecem o Museu Oreca, o Aquário, o Herpe, os projetos que nós tivemos, o projeto do Morro do Maluf que idealizamos e começamos, graças a Deus, foi dado sequência, né? Falta metade ainda, tenho certeza que eles vão concluir a outra metade, né? Estão aqui os projetos, projetos para o Morro da Caixa d'Água, projetos para o Astúrias, para o Guaiúba, para o Pontão das Barcas do Itapê, mas esse projeto maravilhoso que você viu aqui para Vicente de Carvalho, para os nossos cemitérios. Entende? Eu vivo a cidade, eu amo a cidade, eu quero o bem da cidade, porque tenho duas filhas, mas, sobretudo, tenho dois netos. E Guarujá precisa realmente de uma política, né? De desenvolvimento e nós queremos compartilhar com isso. Turismo ainda não é uma coisa tão levada tão a sério como deveria ser no Guarujá, né? Bom, infelizmente, é o que eu acabei de colocar. Se não houver um compartilhamento, a gente fica desprovido de ego, né? De inveja, de ciúme. Nós não vamos para lugar nenhum. Ninguém precisa ser pai da criança, porque já não é nem criança mais, né? A cidade já tem 80 e tantos anos. Exatamente. E eu digo para você, disse para vários prefeitos que por aqui passaram, quem leva os louros é quem corta a fita. Não adianta, o José fez esse projeto, o José fez esse projeto, está lá na placa. Administração, papapá, papapá. Então, nós temos que estar desprovido disso. Eu disse para você, eu tenho netos. Gente, olha a minha idade, olha a idade das minhas filhas. Agora, eu tenho que pensar nos netos, nos nossos netos, os netos que estão aí, que moram nessa cidade. Eu já escutei de muita gente dizer, ah, não vou ficar mais aqui, se eu perder a eleição, vou embora, essa cidade e não sei o que lá. Eu continuei aqui. Minha família está aqui. Entende? Eu nunca me abstive de ficar no Guarujá. Então, eu tenho que lutar para que todos nós possamos ter realmente uma condição, no mínimo, sustentável para viver na cidade. Guarujá. Vou fazer um parâmetro, um paralelo só. Tudo, como você falou, tem várias coisas na cidade que a gente está vendo hoje funcionando, que, logicamente, teve a sua influência, o seu digital. Eu queria só fazer um parêntese para falar de uma coisa que foi implantada na sua época como presidente da Câmara, que é uma coisa que não se convive mais, que é a transmissão das sessões pela televisão, que foi implantada na sua época, e que é uma coisa que a cidade não vive mais sem isso. Foi na sua época que foi implantado isso. Não, graças a Deus... É uma questão de transparência. Por isso que eu digo, quando você tem bons companheiros, você consegue realmente progredir. Nós tínhamos uma Câmara sensata, uma Câmara que queria ver os seus trabalhos, ou as suas omissões também, que quando você põe a TV, você está vendo a omissão? Ou não. Nos lares. Então, eles colaboraram para que nós puséssemos a TV Câmara. Então, nós não só colocamos a TV Câmara, nós construímos a nova Câmara de quebra, construímos aquela biblioteca nova que está lá. Exatamente. Não é verdade? Colocamos a TV Câmara, criamos o que era para ser um centro de estudos, que era a escola do legislativo. Exatamente. Nós criamos uma série de projetos, de gama de projetos, para aquela administração. Torno a repetir. Foi o Zé? Não, gente. Fomos nós, vereadores, que colaboramos um com o outro, estimulamos, incentivamos para que fosse feito. Olha, os vereadores que estão agora, que estão colhendo belos frutos daquilo que foi plantado por outros. Exatamente. Se houvesse uma omissão, eles estavam naquela Câmara antiga, dizendo que o dinheirinho vai devolver, vai fazer, vai acontecer, e não acontece nada. Então, nós temos que realmente criar projetos, desenvolver a cidade. Foi muito bem colocado para você, Valdeiro. Você vê Santos, está acabando de receber a Câmara Municipal de Santos, está recebendo um outro prédio, onde eles pretendem desenvolver projetos de utilidade pública, no prédio anexo à Câmara que já existe. Olha, que é uma Câmara nova, feita até onde eram os bombeiros, parece, né? Fizeram toda aquela obra e agora estão pegando um novo prédio para ampliar os seus trabalhos. É isso que nós temos que ter. Mas, para ter isto, você tem que ter projeto, tem que ter determinação, você tem que ter sequência, você tem que ter pessoas que venham depois de você com o mesmo pensamento. Qual é o pensamento? Desenvolvimento da cidade. Não dá para a gente também não citar a implantação da UNAERP. Não, sem dúvida. Poderia citar, Valdir, a UNAERP, o Aquário, o Museu de Ciência e Tecnologia, né? Criei, eu estava lendo ontem, na tribuna, Praia Grande, fazendo o Museu da Água e o Museu do Exército, se não me engano, na hora da praia. Meus amigos, há oito anos atrás, nós apresentamos o projeto do Museu da Água no Guarujá, inclusive falei na Associação Comercial, eles gostaram muito, né? É sobre o Museu da Água, o Museu da Água que existe em especial em Portugal, né? Dois. Um Museu da Água com a história toda do que ocorreu, né? Em Lisboa. E um outro, em outro lugar que eu anexei os dois, para fazer no Guarujá. Há fundo perdido, dinheiro dado para construir aqui. Tivemos reuniões em Santos com os empresários da Instituição X, eles estavam sendo obrigados a colocar, porque tinha uma dívida para com a cidade. Meu Deus do céu! E o poder público se omitiu. E hoje eu fico vendo as outras cidades fazendo, fazer o Museu do Exército. Para quem quiser ver, está aqui, gente. Nós já tínhamos feito aqui no Guarujá. Ó, aqui, ó. Tudo encaminhado já. Encaminhado e cedido. Que é a pior parte. Aqui, ó. Que é a pior parte. Assinado. Que essa é justamente, essa parte de autorizações, assim, de convênios, é a pior parte. A pior parte, nós corremos atrás, Jaldir, graças a Deus. Me fico triste de ver que as coisas que nós temos aqui, acontecendo em outros lugares, e nós não tendo a oportunidade de ver esse desenvolvimento. Entende? É lamentável. Está aqui, eu mostrei para você o projeto da Maria Fumaça. Levar lá para o centro. Lá, projeto feito. Está aqui, ó. Prefeitura Municipal. Praça dos Expedicionários. Pavilhão Maria Fumaça. Isso aqui, ó. Gente, não dá. Você não pode acreditar, mas, ó. É brincadeira, né? Já estava pronto. Pronto. Está pronto. É brincadeira, né? Até esclarecer ao telespectador que essa pilha de papel aqui é justamente um monte de projetos que... É brincadeira. Nós estamos aqui, realmente, para mostrar que existem condições de trabalho, que é só nós todos. Igual a mim, tem outras pessoas que têm projetos. Porque nós estamos falando aqui algo que poderia ser dito a nível de turismo. Mas não. E o projeto que está aqui a nível dos cemitérios? O que seria? Entende? Os nossos projetos que nós desenvolvemos e desenvolvemos em conjunto, inclusive, não vou citar nome de ninguém. E ninguém se preocupe que eu, aqui, vou respeitar todo mundo, né? Pessoas que estão dentro da administração. Fizemos todos os projetos para o bem-estar da nossa sociedade. É inadmissível, Valdir. Que o Guarujá tem a condição dos cemitérios que tem. Não é culpa do governo atual. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nós temos que unir forças para mudar isto. Entende? Para dar uma condição diferenciada. Entende? Para os nossos entes queridos que vão ficar aí. Nós temos projetos para isso. O portão da balsa, das barcas do Itapema, o projeto que nós temos aqui a nível de primeiro mundo, copiado dos Estados Unidos, né? Mas projetos, meu Deus do céu. E a cava da pedreira, da falta d'água? Exatamente. Quando nós criamos aqui, numa comissão de assuntos relevantes, que, inclusive, vereadores que voltaram neste mandato, participaram da comissão, né? Que descobrimos a cava da pedreira. Que é uma... Da autosuficiência... O maior reservatório de água que é um dos maiores do Estado de São Paulo. Quem foi que fez isso, Valdir? Nós. No seu período. No meu período. E eu, particularmente, que peguei o seu Chico da pedreira, ele nos mostrou, nós levamos, criamos a comissão, sentamos em São Paulo com o governador. Uma mesa com mais de 50, 100 pessoas, com todos os representantes das instituições e das entidades do Guarujá. Porque tudo que eu falo aqui é simples. Querer rebater, eu só peço uma coisa, que seja ao vivo. Entendi. Está entendendo? Que seja ao vivo. Então, por exemplo, ótimo, estavam todos. Deixamos praticamente, pronto, a agência reguladora. Agência reguladora de água. Foi uma polêmica que se abraçou também. Polêmica que nós abraçamos, criamos a comissão. Inclusive, pessoas que estão no governo hoje, participaram efetivamente desse projeto, que é maravilhoso. Faz com que nós possamos ter um acesso direto aos valores cobrados dos nossos munícipes, aos trabalhos que são realizados. A agência reguladora. Carlos, você acha que falta um pouco de integração e talvez até de formação de um grupo de pessoas que já passaram por setores públicos, pelo setor público, já passaram, estão no setor empresarial, como você. Ao invés dessa ideia de ficar importando empresário de fora, como virou moda agora, as pessoas que estão na cidade, tem projeto, como está aqui essa pilha de projeto, está faltando essa integração. Só ia te pedir para a gente falar isso depois do intervalo. Obrigado. Não entrar nesse embalo depois do intervalo. O programa Assunto Cidade vai fazer um intervalinho rápido, mas antes, pedi para o Fábio colocar na tela a capa da edição desta semana do Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, que, assim como esse programa Assunto Cidade, é produzido de maneira independente, democrática e pluralista, ou seja, com diversidade de opiniões. Essa semana, o jornal toda semana circula há 15 anos, circulação ininterrupta, e essa semana a notícia de destaque não poderia ser outra, a não ser a passagem desses 32 anos que Guarujá está sem o seu maior bem-enfeitor, Cônico Domenico Rangoni, que José Carlos conheceu e que pode falar aqui também depois, um pouco mais no intervalo. O Assunto Cidade está toda sexta-feira nas redes sociais e no sábado nas ruas em edição impresso. O programa Assunto Cidade volta já já com José Carlos Rodrigues. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do Sistema Positivo de Ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. υ beginning day 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 Muito bem, voltamos para mais um bloco do Programa Assuntos Cidade, hoje entrevistando o Zé Carlos Rodrigues. Para quem não conhece, já é difícil, alguém de Guajá não conhecer, o Zé Carlos foi vereador, presidente da Câmara, secretário municipal de turismo e é um empresário com um dedo, com intervenção, com interferência em praticamente tudo que a gente conhece do setor de turismo e principalmente centros e instalações que você já deve ter ouvido falar, por exemplo, do Museu Oreca, que ficava na Praia de Pitangueiras. A Unaep, que está funcionando, era um elefante branco, foi uma intervenção bastante forte do Zé Carlos durante o seu mandato. Tem também o Aquário Municipal, o Aquamundo, que o Zé Carlos teve participação e várias outras situações. A gente terminou o primeiro bloco deixando no ar essa questão. Não está a falta, você não acha, na sua opinião, não sei se está faltando um pouco de integração entre passado e futuro. Parece clichê, parece bobagem isso, mas tem muita gente na cidade que já participou, tem ativo. Você, por exemplo, tem uma pilha de projetos turísticos e empresariais na cidade, não está faltando um pouco de integração entre passado, presente e futuro? Pode ir, sem dúvida nenhuma. É por isso que eu acredito, quero acreditar, que nós temos ainda, em que pese o tempo vai ficando curto para nós todos, essa condição de integração. De contribuir. De contribuir, nós temos, por obrigação, é a sociedade, é o compartilhamento, que eu uso muito esse termo hoje, não é verdade? Do que era e do que pode ser, porque o presente nós estamos vivenciando e ninguém vive de passado ou vive de futuro. Nós vivemos do presente, mas o nosso presente é sempre fruto daquilo que nós fizemos no passado e pensamos que podemos fazer no futuro. Esse é o nosso presente. Então, eu penso muito, muito, muito nessa condição de nós participarmos. Porque não adianta o cara pensar assim, só vou oferecer alguma coisa, se eu for um vereador, se eu for um prefeito ou se eu ocupar um cargo. Temos que estar juntos, não é verdade? Nós temos que oferecer alguma coisa para a cidade. Agora, é óbvio, quando nós vemos que, por parte de pessoas, isso não ocorre, você tem que pôr a cara, você tem que realmente, para o bem da cidade, demonstrar, olha, nós temos isso, podemos colaborar com isso. Se temos que estar lá dentro, então vamos lá para dentro. Um dos projetos de maior destaque nesses últimos tempos, bastante aplaudido, inclusive, pela população, é o mirante do Morro do Maluf, que, logicamente, que era um lugar abandonado, estava, de certa forma, abandonado. Mas é um projeto já antigo, que, inclusive, está nessa pilha, está no meio dessa pilha aqui. Sem dúvida, eu fiquei muito, muito contente, muito contente que deram sequência ao projeto do mirante do Morro do Maluf. Às vezes, as pessoas falam, o cara está falando, é por isso, é por aquilo, é por aquilo outro. Está aqui. Projeto básico do mirante do Morro do Maluf. Esse é o projeto básico e o projeto original. Está aqui. O mirante do Morro do Maluf. Se alguém quiser ver, Prefeitura Municipal do Iorrapo, você ficaria... Só que o projeto está aqui, nosso. Parabéns. A administração. A administração. Porque começou a fazer o projeto. Poderia dizer que este era o projeto que estava lá em cima. Era para implantar o Eureka? Era para o museu lá em cima, que estava implantado. Não vou entrar no mérito, está tudo certo. De cima para baixo, era o arvorismo. Naquela subida. Na subida, você saía, você tinha todo o arvorismo que chegava lá em cima. Para não ter que necessariamente... Não, cara, pode ir andando. Pode ir andando também. Tinha o trenzinho que saía de baixo e pela lateral que subia. Em cima, você tinha... O mirante. Não. No meio, você tinha um caminhar. que descia nas pedras, que teria um deck, né? Que esse deck vinha a sequência da subida das galetas. Certo. Não das galetas, das galetas. Onde é o pocinho, onde é o... O fim da praia da Pitangueiras, né? Aquela subida do Gávea. Aquela subida do Hotel Gávea. Continuava aquela sequência, o caminho. Que é uma rua que para, né? Que para ali, continuava, juntava no deck e saía na praia. Tá. Né? Você teria exatamente... Ninguém aqui, Aldir, descobriu a roda. É só ir... Quiserem ver, não precisa de olhar isso aqui, não. Vai em Camboriú. No canto de Camboriú. E olha o que está lá. Tá feito. É só olhar e fazer. Faz o algoritmo, faz isso. E, em cima, o primeiro estudo... Certo. Do que seria... O teleférico. O teleférico, né? Está aqui o projeto. O teleférico. O projeto completo. Que saía na enceada. Que saía ali. São dois projetos. Um projeto de um... De uma tirolesa e o projeto do teleférico. Ó. O que ocorre, Valder? Nós também fizemos o segundo estudo do Morro da Caixa d'Água. Esse aqui é... Você viu, Valder? É. Você viu esse projeto? Viu. Como é que ele é? É sensacional. Então, outro teleférico, outro ponto teleférico que é superior a esse daqui. O do Morro do Maluf. O terceiro teleférico que poderia ser feito naquele terreno da Pitangueiras, que dando um perecoteco danado que vende, que é um absurdo que se fala nisso. Ali levantar-se-ia. Três projetos feitos dentro da feitura também. Três andares, que é permitido. Um andar seria a Secretaria de Turismo, de Cultura. O primeiro andar seria só para fazer exposições. O segundo andar era as secretarias, os serviços. O terceiro andar podia ser em cima. E no último andar, você podia sair também. Uma plataforma. Uma plataforma que você ia até a ilha. Ah, tá. A ilha do Pombeva. A ilha do Pombeva. E voltava ali, uma pomba. E sabe quanto o município ia gastar? Zero. Zero. Entende? Esse é outro projeto. E o quarto projeto seria a junção do teleférico que poderia ser do Morro do Maluf, que iria do Pombeva, com a do Tombo. Entende? Gente, não fui eu que fiz isso. Isso aqui foi um grupo de estudiosos de Curitiba, que o Rafael Greca... Ex-prefeito de Curitiba. É, que foi ministro do Turismo. Que tinha uma relação muito boa conosco. Teve um grupo de pessoas, de engenheiros, arquitetos. Então, eram uns dez. Entendi. Vieram para o Guarujá, ficaram aqui e desenvolveram estes projetos junto conosco. Agora, sabe por que eles desenvolveram estes projetos, Faldir? Pelo seguinte. Quando eles vieram conversar conosco, nós conhecemos a cidade de ponta a ponta. Nós sabemos, realmente, cada coisa que pode ser posta em cada lugar. Nós já dizíamos para eles, está vendo isso aqui, é um lugar para isso aqui. Ele já vinha com as ideias, mais ou menos, prontas, concatenadas. E com a vantagem que o Guarujá tem, essa geografia privilegiada. Exatamente. Aí o cara vem já pronto para fazer os projetos. Mas nós tínhamos que apresentar para eles aquilo que nós queríamos e o conhecimento da cidade. Olha, isso aqui é bom para isso, isso é bom para aquilo, isso é bom para aquilo lá. Tanto é que no Morro do Maluf, chegou-se à conclusão que não é o melhor lugar para o teleférico. Ninguém está dizendo que não pode ser colocado. Ou o teleférico, pode ser posto na tirolesa. Entende? Não é o melhor lugar. Já estou falando para que eles tenham consciência do fato. Não, foi escolhido um outro lugar. Entende? Porque, na realidade, o que nós temos é estudo de viabilidade com custo e com tudo. Entende? Inclusive com cuidado na questão técnica, né? Técnica, exatamente. Porque no Morro do Maluf você tem os filhos que passam lá em cima, terem que passar por cima. E só não foi concluído esse projeto, na realidade, porque naquela época o SPU, e nós tínhamos o meio ambiente, estava um pouco mais duro do que é hoje. O SPU hoje tem uma relação boa com o município, é diferente até pela lei. Entende? Nós não tínhamos condição. Entende? Então, na realidade, isso atravancou um pouco. Mas eu fico feliz que pode ser que estão dando sequência. Zé Carlos, acho que a gente vai ter muita oportunidade de conversar ao longo dos próximos tempos. Eu fico feliz de revê-lo e de a gente poder continuar as conversas que já sempre tivemos sobre essas questões legais aí que podem ser feitas em Guarujá. Tem a questão das laterais das praias, que podem muito bem servir como... É um dos projetos mais legais que eu vi aqui, que podem servir como passarela ali para o turista caminhar um pouco. Você viu Guarujá, você viu... Praticamente toda praia que nós temos tem um caminhozinho, tem um jeito... Tem, tem uma junção. Você pode criar várias coisas. O que nós queremos realmente, e vamos trabalhar para isso, o desenvolvimento da cidade, estacionamento. Como é que pode? Guarujá tem que ir para outros países, ver esses projetos maravilhosos que estão aqui, de estacionamento subterrâneo, em vários pontos. Sabe que tudo acoplado aqui... Transformar a cidade em uma cidade mais moderna ainda. Exatamente. Quando nós criamos o projeto da parceria público-privada, agora já a segunda cidade do país, que fez a PPP, foi nós que fizemos. Eu redigi, fui para os vereadores todos que apoiaram, assinaram e foi aprovado. Bertioga copiou o projeto da PPP do Guarujá. Entendi. Entendi. Copiou. E uma série de... Como eu também fiz, mais ou menos, parecido com o primeiro, que era do país. Só existia o do país. Você falou, ninguém inventou, ninguém precisa inventar a roda. A roda, adequamos e fizemos. Bertioga adequou e usou. Nós temos adequado, temos feito aqui e não usamos. Eu vou pedir para você fazer uma explanação final, dar uma mensagem final para o telespectador, para todos os amigos que, logicamente, devem estar felizes, assim como eu, de vê-lo de volta, ativa, de volta na mídia, de volta apresentando suas coisas. Obrigado, meu dinheiro. Eu agradeço de coração agora o TV. Agradeço a Deus a oportunidade de estarmos juntos. Quero, realmente, compartilhar com a cidade aquilo que eu posso oferecer de melhor. Eu não sou dono da verdade. Quero estar junto com os companheiros. Quero receber críticas. Entende? Desde que sejam construtivas, porque eu nunca falo nada ofensivo, não quero o mal de ninguém. É, logicamente. Entende? Só que eu gostaria muito do respeito que podemos ter pelo pessoal de nossa cidade. Nós temos no Guarujá, no Centro de Carvalho, na Ilha de Santo Amaro, pessoas com competência, pessoas que podem trabalhar por desenvolvimento social, econômico de Guarujá. Então, como eu, existem pessoas muito melhores, talvez, está entendendo? Mas que ficam aí à mercê, às vezes, de estar encostado. Mas eu não me sinto encostado, não. Eu, na realidade, o que eu sinto é a vontade de ver companheiros que possam estar realmente ocupando um espaço. Companheiros do Guarujá, do Centro de Carvalho, de nossa cidade, que têm capacidade para desenvolver. Guarujá tem muito para desenvolver. É muito triste você abrir o jornal e ver que a cidade A, a cidade B, a cidade C, está fazendo esse projeto, aquele projeto, e Guarujá não. Você vê o lado, olha para o lado de lá, de Santos, agora, na balsa, vê o que está acontecendo do lado de lá. Olha para o SING, do lado de cá, uma área nobríssima. Olha para o que está acontecendo do lado de cá. Mas, então, Valdir, obrigado, viu? Exatamente. Vamos trocar muita ideia ainda. Obrigado a vocês, Zé Carlos, pela entrevista e pela presença. Eu agradeço também a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo assunto de cidade. Até logo a todos. A gente volta amanhã com um novo assunto de cidade.